I remember follow if he had a good time, in the game it is play out on love and time Yeah, 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 yeah Não pode ter clichê, não pode ter clichê, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode ter clichê, não pode ter clichê, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Emiliano, agora eu faço, aqui não tem look Vou ter que te bater, aqui não tem o truque Sabe por quê? Gosto de jogar dominó, cê pode até ser Emiliano, que eu sou Miliduc E aí, cê sabe como que eu faço, né filho? Mostrando, virei homem sem apertar gatilho E vou ser mais homem depois que tiver meu filho E mesmo se meu pescoço estiver embaixo do trilho E aí, por isso que eu tô planando alto Vou ter que te bater sem tomar de assalto Até porque eu vim pesadão igual periclão Te bato bem calminho, então aqui não me exalto Cê sabe mano, aqui eu tô te olhando de perto Sabe muito bem, acordado eu tô desperto Cê sabe que eu tô correndo pelo certo Decorada com meu nome, dessas decorada eu me liberto Aê, então aprende Joe Cê sabe no bagulho que aqui eu trouxe flow Porque cê quer falar de trilho? Olha esse clima Se você sempre andar no trilho, o trem vem e passa por cima Por isso que eu sigo assim, descarrilhado No bagulho eu tô aqui sempre embrasado Subiu óculos pra testa? Que incrível, porque cê não aproveitou e também subiu o seu nível? Vai rapaziada Com ordem de rimas Quem achou que Renazinho foi superior faz muito barulho Uou Quem achou que foi miliano faz muito barulho Uou Vocês miliano, jurados, 3, 2, 1 Miliano a 0 Sabe que eu chego fazendo meu verso daquele jeitão Que é incomum Sabe que agora prepara a batida Que se eu tô no flow é hora do boom Eu sou boombap, a batida é de trap Mas sabe que meu verso não é comum Que eu sou boombap rimando no trap Cê pode chamar de Tupac Tudum Aê, pega a levada dos loucos Trazendo a levada que cê tá sem sorte Sabe rimando no bagulho E agora moleque eu já vou te dar um capote Sabe por que na levada eu chego Pronto pra te dar um capote Veio de Juju Cê tá Juju jurado de morte Ah, é Tupac Tudum Represento os braços e os pretos Por isso que eu represento Tupac e Holodun E aê, sabe que que eu já tô falando Como que eu faço eu proceder Você fala por que que eu não subi o meu nível Por que que sempre esteve em cima Precisa só se manter E aê, cê tá ligado eu tô explicando Você tá ligado tá até se libertando Tá ligado como que eu faço agora Vou improvisando Cê falou de se manter no trilho Como que eu faço agora que cê tá morto Ah, porque o trilho tá andando reto Sempre andando reto Sem dar papo torto Você tá ligado como que eu faço E agora vou mostrando que aqui é mó break Você fala mesmo Até de papo torto Não quando só tiver fazendo isso Lá no seu snapchat Terceiro! 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 Vamos pedir votação Ai rapaziada Por ordem de rimas Quem achou que Miliano foi superior nesse round Faz muito barulho Uou! Quem achou que foi Renanzinho Faz muito barulho Uou! Não acontece de nada Jurados 3, 2, 1 Miliano Próxima fase Próxima fase Próxima fase